Olha, onde hoje é a sede do município de Bonito de Minas, era ponto para repouso dos tropeiros. Tropeiros são condutores de tropas de cavalo, mulas, que atravessavam extensas áreas, transportando gado e mercadorias. E a fim de resgatar esta importante história de nossa região, a administração do município de Bonito de Minas fez o lançamento do projeto na Rota dos Tropeiros. Acompanhe. A administração Avança Bonito anuncia a chegada de uma nova história para a nossa cidade. O projeto Bonito de Minas, na Rota dos Tropeiros. Irá resgatar a cultura e as tradições locais, incentivando o turismo e o desenvolvimento econômico. Todos de mãos dadas, população, Câmara de Vereadores, servidores públicos e comerciantes, pelo progresso do município. Nós iremos trabalhar com projetos de pavimentação, projetos de revitalização de praças, de balneários, construção do museu, casa cultural, tudo que for de necessidade de construir, de projetar, nós vamos estar trabalhando em cima disso. O projeto é um projeto que vai se encasar perfeitamente para o município. O município de Bonito de Minas tem uma riqueza natural muito grande, então o projeto busca valorizar esses pontos naturais, cachoeiras, os rios, todos os pontos naturais do município, seguindo a Rota dos Tropeiros. Minha visão é muito otimista, é um projeto que vem para somar muito para o município. A minha área específica, que é a área de convênios, demanda de muito recurso, de muito conteúdo e esse projeto enriquece para a gente correr atrás de mais infraestrutura para o município. Olha, é um projeto de suma importância para o município, pois apresenta como uma identidade da nossa região, da nossa cultura. O município precisa de mais, de consolidar esta marca, Rota dos Tropeiros, que retrata toda a história, não só de Bonito de Minas, mas de toda a região. Então, através dessa proposta, é uma oportunidade que o município vai ter de potencializar o turismo local, alternativa como de geração emprego e renda, de melhorar os equipamentos públicos municipais, de atrair receitas, rendas para o município. E eu tenho certeza que, na oportunidade de implantar essa marca, o nosso município, a nossa região, a nossa população, irá colher inúmeros frutos, inúmeros benefícios, a médio e a longo prazo. Eu achei de extrema importância, porque ele resgata uma história da criação da cidade, que essa nossa cidade, como foi citado aí no projeto, ela foi criada, basicamente, por essa rota desses tropeiros, que saíam das comunidades aqui, da Bahia, aqui também do extremo norte de Minas, para ir até os vapores em Januária. Então, aqui era um pouso, e aí, através desse pouso, foi criando essa cidade de Bonito de Minas. Olha, para mim, foi um prazer ver o lançamento desse projeto, porque é o pontapé de um grande trabalho que a gente vai estar realizando aí durante esses quatro anos do mandato. E nós temos uma grande dificuldade na questão de emprego e renda. E esse projeto, eu vejo um caminho para que possa estar aí ajudando muita gente do nosso município. Qual a importância do projeto para o município de Bonito de Minas? Olha bem, nós estamos entregando agora, depois desse encontro oficial, que foi o primeiro passo e lançamento do projeto, esse grande projeto Bonito de Minas, na rota dos tropeiros, que vai ser, a partir de agora, a alma dessa administração, a alma do nosso município, na verdade, a identidade maior do nosso povo, que nasce das raízes da nossa história, onde a gente pretende, de fato, pegar as raízes, retornar às raízes do nosso povo, que é o tropeirismo, que é o comércio feito através dos burros e mulas, que predominou durante tanto tempo no nosso cenário, colocando Bonito como pouso, depois como vila, depois como distrito e agora como município, para que a gente possa unir todas as pessoas. Então, a grande importância do projeto é unir, independente de matizes políticos, religiosos, não é, dos religiosos, unir todo o povo em busca do desenvolvimento econômico. Bonito de Minas, na rota dos tropeiros, em uma rota histórica, uma nova história. Avança Bonito.